Pensamento do dia, com Fernando Fraga Olá telespectadores, que neste momento a paz, a luz, envolva você e sua família Eu quero aproveitar este momento para te dizer que Deus disse para o Abraão Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação Eu abençoar-te-ei e eu engrandecerei o seu nome Eu explicava nas missas esta semana Que quando Deus disse que ia engrandecer o nome dele, Padre Adivaldo Deus ia tornar o nome dele respeitado Porque tem muitas pessoas aí que tem o nome famoso, mas não tem nenhum respeito Quando Deus engrandece o nosso nome Deus honra o nosso nome O nosso nome, o nome do ser humano abre porta e fecha porta Depende de como é visto aquela pessoa Deus quer que você tenha um nome honrado Que eu tenha um nome honrado Deus deseja fazer com que você seja uma pessoa honrada Seu nome seja respeitado No céu, na terra e no inferno Porque tem gente, Padre Adivaldo, que não tem respeito nem dentro de casa Exatamente Não é verdade? Pessoas perderam o respeito O pai perdeu o respeito dos filhos A mãe não é mais respeitada pela filha E isso tem levado famílias nos dias de hoje a viverem em pé de guerra Deixa as pessoas perturbadas Deixa as pessoas com dor de cabeça, tontura, enxaqueca, insônia, pesadelo E isso vai acabar de mente dentro de casa Deus é um ponto final nisso, Padre Adivaldo Exatamente Você não pode perder a entrega das faixas terapêuticas Nas missas que estaremos celebrando no mês de agosto Vai ser muito forte Vai começar no dia 7 em Ribeirão Preto 3 da tarde em Araraquara 9 da manhã e 7 e meia da noite E domingo dia 9 Enfim até a quinta dia 13 Formem Romarias Organizem caravanas e não percam Porque vai ser muito forte Você não dorme à noite É vítima de pesadelo Perturbações Alucinações Sofre com dor de cabeça Tonturas Enxaquecas Participe no mês de agosto Da missa de cura dos problemas mental e espiritual E receba a faixa terapêutica Participe com sua família Da benção da água Senhor, abençoai as milhares de pessoas que nos assistem O copo com água que tantos colocam para abençoar ao lado do receptor E as romarias e caravanas que se preparam para a missa especial do mês Que assim seja Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pensamento do Dia Com Fernando Fraga Amém